Apoio cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café pra fazer a diferença. Faça pós-graduação Unifor. Agora com cursos em EAD. Mais informações, Unifor.br Viver Mais no ar e hoje a alegria de receber aqui a nutricionista Raquel Lacerda. Um brinde à vida, Raquel. Um brinde, obrigada. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Muito obrigada. Raquel Lacerda, como eu disse, nutricionista e terapeuta nutricional. E eu já quero começar, Raquel, sabendo o que é uma nutricionista, a relação com a terapeuta nutricional. Como é isso? Sim, eu sou formada pela UES desde 2017 como nutricionista. E a partir do momento que eu iniciei a atender as pessoas, eu senti que eu precisava de uma especialização, uma formação, entender um pouco mais de pessoas para além do que você come, do quanto que você come, porque as pessoas, elas atrelam a profissão do nutricionista muito a isso. O que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer. Isso tem vitamina, isso não tem. Isso. Essa parte é super importante, porque nós precisamos nutrir o nosso organismo da melhor forma. Mas eu precisava de ir além disso, porque as pessoas têm uma relação muito íntima com a comida para além dos nutrientes. Então, eu precisava entender a relação dessa comida que essa pessoa tem com as emoções. Porque desde criança, nós temos essa relação com a comida muito íntima. Seja com a questão dos doces, com chocolates, principalmente as mulheres na época de TPM, que sempre aparece aquela vontade dos doces. Isso tem uma questão hormonal, mas também tem uma questão emocional envolvida. Emocional. Você falou uma palavra que faz muito sentido. Com certeza. E a gente precisa cuidar desse emocional também e relacionar com a comida. Então, o terapeuta nutricional faz justamente essa ligação. É para além do o que, quanto você come, mas como você come. Então, a gente vai trabalhando isso, nomeando, porque muitas vezes essa relação é inconsciente, é no impulso. Verdade. Principalmente agora no final de ano, nos excessos. Pronto. Chegou onde eu queria. Muita confraternização, mesa farta, né? E as pessoas, algumas, se deliciam com tudo aquilo, mas outras com remorso. Então, como é que a gente tem que fazer esse equilíbrio agora, Raquel? Você poderia, como terapeuta nutricional, passar alguma orientação? Sim, com certeza. O primeiro de tudo, o primeiro passo é entender que você não está proibido de comer nada. Essa outra visão do nutricionista de que tem momentos que eu chego e digo que sou nutricionista e as pessoas já escondem a comida. Ai, eu não posso comer isso perto da Raquel. E, na verdade, não é isso. Na verdade, a gente vai procurando esse equilíbrio. Mas vendo o que está por trás desse exagero, por exemplo, uma pessoa que passa o ano inteiro ou a semana fazendo uma dieta muito restritiva. Corta tudo o que você gosta da sua alimentação. Quando chega nas festas de final de ano, confraternização, aquele é o momento da oportunidade. É como se, como você vai iniciar uma nova dieta na segunda-feira ou no início do ano, em janeiro. Aquela é a oportunidade de exagerar, de aproveitar, de comer tudo o que você pode, porque em janeiro você vai iniciar. Eu vou dar uma treva. Isso. Quando, na verdade, você pode entender os seus limites, prestar atenção na sua saciedade, na sua fome, trazer um olhar mais pra dentro, porque a gente acaba perdendo essa conexão da fome e da saciedade ao longo do tempo. Por exemplo, uma criança, ela tem essa conexão, um bebezinho tem essa conexão com a sua fome e com a sua saciedade, muito fácil, muito simples. Ela chora, mama, se sacia e fica bem. Só que, durante a vida, como eu tinha te falado, a gente vai criando diversas conexões com essa alimentação. Isso acaba se perdendo. A prática de dietas restritivas causa isso. Você acaba agindo no impulso, aproveitando a oportunidade e acaba exagerando. Quando você vai sentir, você só sente quando já está desconfortável, quando está se sentindo mal. E que, na verdade, as festas de final de ano são um momento de celebração, de união, de ver a família. Mas existe também o lado desconfortável, que é aquele momento que as pessoas fazem comentários sobre o seu corpo. Mulher, você vai comer esse panetone? Olha aí, tua barriga. Né? Né? Desse modelo? Com certeza. Isso acaba gerando essas emoções, esses sentimentos, pensamentos, que é o que a gente trabalha também, sobre você e você acaba descontando na comida, até como uma forma de punição. Outro significado é a questão da punição, de exagerar, porque você está se sentindo inadequada com o seu corpo, está insatisfeita de alguma forma. Então, a minha orientação para esse final de ano, é interessante que você, dentro da ceia, é importante a gente pensar em opções mais saudáveis, mas naquele momento você se sentir de alguma forma confortável. Procurar algum consolo para além da comida. O que é que você pode fazer? Conversar com alguém, algum parente que você tem uma proximidade maior, ou, então, ajudar de alguma forma a montar a mesa, ou pensar em alguma outra atividade que traga esse conforto para você, para além da comida. Entendi. Mas, então, deixa eu ver aqui, Raquel, se eu entendi. Quer dizer que na ceia do Natal, nesse período, eu estou livre para comer tudo? É assim? Eu posso comer tudo sem remorso? Não, na verdade, a gente trabalha também a autoresponsabilidade dentro da terapia nutricional, de você entender e respeitar esses limites do seu corpo. Porque o que é que acontece? Quando a gente pensa que o proibido é mais gostoso, o nosso cérebro vai começar a sabotar. Então, você vai querer exagerar. Mas, quando você tem essa conexão da sua fome, da saciedade, que você percebe qual o momento que o seu estômago já está ficando cheio, que você já está ficando tranquila. Isso vai te ajudar a não exagerar. É aquela história, assim, não comer para ficar com sufocado, mas deixar aquela necessidade, eu poderia ter comido mais. Isso é mito ou é verdade, Raquel? Em relação a isso. Na verdade, tem as influências também. Como a pessoa perde essa conexão, as influências externas, seja porque a comida está muito gostosa, ou porque você quer honrar, de alguma forma, aquela pessoa que fez aquela comida com tanto amor, e acaba exagerando por conta disso também. Come só mais um pouquinho. Na segunda-feira, você começa o regime. Isso. A gente ouve muito isso. Que besteira é isso. Ah, um pouquinho a mais, mas não vai fazer mal. Depois, você vai para a academia. Aí, o que a gente tem que dizer? Se a gente já está nessa fase do equilíbrio, de saber o seu limite. Isso. O que eu digo para uma pessoa que fica me insistindo, doutora Raquel? Existem os dois caminhos. Você pode exagerar, porque, assim, eu gosto muito de falar que a alimentação é um contexto. Se esse contexto de final de ano é algo que é pontual na sua rotina, não tem esse problema todo você exagerar naquele momento. Mas, se você tem essas comemorações muito presentes no seu dia a dia, é algo que você convive muito, então, a gente precisa ter um olhar mais próximo e trabalhar essa saciedade para que essa pessoa não fique exagerando toda semana. Ah, entendi. Cautela, prudência, né? Isso. Principalmente, se eu já venho de muitas festas. Mas, se durante todo o ano eu sou bem regrada, tenho minhas limitações, era isso que eu queria saber. Se, na mesa do Natal, eu posso exagerar um pouquinho? Sim. Dependendo do contexto, do seu contexto. Justamente por conta da rotina. Isso. Né? Vai depender muito de você, do que é que você vive, porque cada pessoa é muito singular. É pra você, você pode ter vindo de um ciclo muito grande de dietas e pra você é difícil não exagerar. E isso tudo é um processo. Não é algo que acontece do dia pra noite. Então, por isso, a gente trabalha também com a questão do tempo. Por isso que eu trabalho com tratamento. Então, às vezes, a pessoa acha que, em uma vez, a nutricionista, o terapeuta nutricional vai resolver o problema. Ela passa aquela, como chama? Aquela dieta. Aquela dieta. Aí, pronto, eu sigo, não tenho mais que voltar. Acontece muito isso, né? Hoje em dia, no meu consultório, não. Não. Porque a gente trabalha justamente isso. Como eu trabalho sem dietas, então a pessoa já entende que ela tem essa liberdade, mas ela também tem essa autorresponsabilidade de entender qual o contexto que ela vai exagerar um pouco mais, que ela consegue segurar um pouco mais, que ela consegue se respeitar, respeitar a sua saciedade. Então, nesse momento, a gente tira, coloca de lado o papel pra se entender e montar uma rotina, pensar nessa rotina mais saudável. E nesses momentos de exagero, é que a pessoa aproveite, mas que em outros momentos também ela se respeite. Porque o interessante é o equilíbrio. Perfeito. Bom, Raquel Lacerda, no próximo bloco você falou aí na ceia de Natal que a gente pode dar umas modificações até pra não chegar a esses excessos. E você vai me dizer o que é que você colocaria na sua mesa, na sua ceia de Natal. Viver mais, volta já! Apoio Cultural Desde menino, aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa, cabe tudo o que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem, seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, Café pra Fazer a Diferença. A sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça a pós-graduação Unifor. Agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br Viver mais volta, hoje tomando aqui um café. Raquel Lacerda, eu deduzo, muita gente já está pensando aí na relação do que vai colocar na mesa. Pra ter uma mesa mais fit, mais saudável, qual é a orientação, Raquel? A primeira coisa que a gente precisa pensar é nos temperos. Como que você vai preparar essa sua refeição? Se você utiliza temperos prontos, o mais interessante seria você utilizar temperos mais naturais. Tipo, vamos dar uma questão, porque muita gente não sabe, né? Tipo, coentro, salsa, utilizar orégano, dependendo da preparação, seja um frango, seja uma carne, vai depender muito da família e de que combinação que essas pessoas querem fazer. Certo. Mas utilizar os temperos que nós utilizamos no dia a dia. Tomate, cebola, aio, nada de enlatado, né? Curry. Eu gosto bastante de curry pra temperar o frango. É algo que eu utilizo muito na minha casa. É muito gostoso. E pode, o curry também serve pro Peru? Serve, serve sim, combina muito com as aves. É? Combina bastante. Certo. O que mais? Como é que a gente faz esses temperos saudáveis? Isso. Você vai temperar da mesma forma como você tempera no seu dia a dia. Sim. É? Utilizar menos sal, também que é importante. Mas o que a gente pode pensar, para além dos temperos, você pode escolher, por exemplo, lembra, tem o salpicão, que é muito famoso, nessas festas de final de ano, você pode substituir a maionese por um iogurte natural e colocar mais temperos, colocar o coentro, cebolinha, ervas finas. Ervas finas, sim, com certeza. Da forma que o seu paladar achar melhor. Então, você pode fazer essa substituição também. Mas um ponto importante é que hoje tem muito essa questão das comidas fit. Da paçoca fit, do brigadeiro fit. Isso. Isso existe mesmo, Raquel. Eu tenho mil dúvidas. Será que é só um nomezinho, mas lá dentro do contexto, ele é fit mesmo? Sim. É sim. Porque as preparações são diferentes. Mas como eu falei, quando a gente coloca a culpa na comida, a gente acaba tirando a nossa responsabilidade. Verdade. Então, é melhor você comer o seu peru, o seu chester, o famoso chester, de uma forma tranquila, em paz, que você não exagere, do que você comprar um peru ou fazer algo mais fit e você acabar exagerando porque acha que pode. Porque não é fit. A gente trabalha isso também, a questão da culpa, que é algo que também leva ao exagero. A minha ceia sempre foi muito algo simples. Então, é a parte das carnes, que é a parte da proteína, o arroz, a farofa. Tem gente que gosta de utilizar aquelas farofas das oleaginosas, de castanhas, de amêndoas. Você pode utilizar, se você quiser, se estiver aberta a utilizar outros sabores, a experimentar também. Poderia ser aquele arroz e vem a briga com passos ou sem passos, que é sempre complicado. Mas é muito tranquilo. Você respeitando a sua saciedade, tudo funciona de uma forma mais em paz, mais tranquila. Você pode investir também na salada. Uma coisa importante muitas vezes eu vejo mais o salpicão do que a salada na ceia das famílias. Vamos botar mais salada, né? Isso. Mas é mais justamente por conta desse pensamento de dieta. Ah, hoje eu não quero, eu estou cheia de fazer dieta restritiva, então não vou fazer uma salada. Quando, na verdade, você pode incluir essa salada, mas como parte da sua alimentação e não como parte da uma dieta que você está fazendo. Porque aquilo vai trazer nutrientes que são importantes para o seu corpo. E o importante também da salada é que ela traz saciedade. É algo muito interessante para você combinar no seu prato, colocar mais salada, colocar o arroz, a proteína, equilibrar a questão do arroz com a farofa. Isso é super possível dentro da ceia de Natal. Na salada, Raquel, você acha viável colocar fruta? Muita gente coloca manga, principalmente nas festas de final de ano. É interessante fazer essa mesclagem? Sim, com certeza. Principalmente para as pessoas que têm dificuldade em comer salada, porque as pessoas, elas têm um paladar muito apurado para o doce, principalmente se elas tiverem uma alimentação muito industrializada. Então, para começar a comer salada, eu sempre gosto de incluir frutas mais docinhas e que deixam a salada com um toque mais gostoso. O queijo também acrescentado à salada fica muito gostoso, saboroso. E essa questão de desconstruir a salada também é muito importante, porque é algo que pode estar presente na sua ceia, que vai ajudar nessa saciedade a respeitar o seu corpo também e nutrir o seu corpo naquele momento. Bom, aí a gente está aqui na ceia de Natal, com mim, com todas as orientações, a minha nutricionista, mas mesmo assim fico com aquele estômago cheio. Para que eu possa ter uma noite tranquila de sono, o que eu posso tomar? Um chá? Qual é a orientação para dar aquela leveza? Tem alguns chás que ajudam na digestão, tem frutos que ajudam também, por exemplo, a própria abacaxi já ajuda nessa digestão, então incluir na sua salada, lá pensando no que a gente tinha falado, ajuda bastante. Existe o chá de boldo, que ajuda também. Você tentar fazer essa ceia um pouco mais cedo, ou então dormir um pouco mais tarde, porque nesse momento da ceia, acredito que muitas famílias fazem a meia-noite, onze horas, e que já é muito tarde, esperar um pouco para você ir dormir, descansar, porque isso vai ajudar a fazer a digestão. A própria salada, ela já vai equilibrar também lá no seu estômago para que você também não se sinta tão mal por conta dos acertos. Empaixado, né, que a gente chama? Empaixado, é. Empaixado? Empaixado, que a gente chama. Empaixado. Mas o nome que a gente chama científico é plenitude gástrica. Então o chazinho depois da ceia de Natal pode dar uma equilibrada? Ajuda, ajuda bastante. Ajuda. Para quem está iniciando esse processo de começar a se conhecer e ainda exagera muito nessas comemorações, a gente utilizando esse chá ele ajuda mais, ajuda bastante. Perfeito. Aí vem aquela história ali, todo mundo na ceia, Raquel, ah, no próximo ano eu vou começar o meu regime. Qual a sua orientação para quem decidir no próximo ano fazer uma dieta, começar uma nova vida, uma vida saudável? Primeiro é não fazer dietas. Não fazer a dieta? Não fazer a dieta. É você, como eu estava falando aqui, ter uma alimentação saudável porque a questão da dieta que a gente fala aqui é de restringir demais a sua alimentação. A gente pode equilibrar. Se você pensar, pensa no alimento que você gosta muito. Eu? Isso. Deixa eu pensar que eu gosto de tudo. Aí, eu gosto de tudo, mas vamos lá, eu gosto de um peixe. De peixe. De peixe. É. Certo. Se você, se eu chegasse para você e dissesse assim, você não pode comer mais peixe de jeito nenhum. Eu ia ficar arrasada, nunca mais queria olhar na sua cara. Pronto. É isso que a dieta restritiva causa, é essa sensação de que você não pode comer mais. E você é contra isso. Você deixa eu comer meu peixe. Isso, com certeza. A gente precisa equilibrar. A nossa alimentação, ela precisa ser mais natural, mas a gente precisa equilibrar os outros alimentos também, porque a gente convive hoje num momento que tem uma disponibilidade muito grande de alimentos processados, industrializados. A facilidade, o acesso. Existe sempre o aniversário, as comemorações de fim de ano. Então, você aprender a equilibrar esses grupos de alimento é o mais interessante. Cuidar da sua rotina e que esses momentos sejam mais pontuais para que você não venha a ter um excesso de peso e acabar caindo na dieta restritiva de novo. E esse ciclo de dieta acaba atrapalhando essa relação com a comida e você acaba exagerando. acaba não tendo um equilíbrio dentro da sua alimentação. E vem o efeito sanfona, né? Emagrece, engorda. Isso é muito prejudicial para o organismo, para o corpo. Sim, com certeza. Quando você faz essa dieta restritiva que eu estou dizendo, não estou falando do plano alimentar que é calculado por uma nutricionista, mas essa dieta mais restritiva que você tira vários grupos ou tira um grupo. Radical, né? Isso, aquelas dietas radicais. O que é que o nosso organismo entende? Que é como se você estivesse numa guerra. Então, ele vai começar a acumular mais gordura. No início, você vai ter aquela perda de peso porque você está fazendo uma restrição. Mas, ao longo dos dias, dos meses, a sua vida vai ter esses momentos de comemoração, vai ter um momento que você vai estar mais emocionalmente debilitada e que a comida vai ser esse conforto. Então, você acaba ganhando peso novamente, às vezes, até mais do que você tinha perdido. Então, é melhor deixar o seu organismo tranquilo, como se você não estivesse em guerra, porque você vai emagrecer mais naturalmente. Porque tem gente que fala assim, Raquel, eu cortei o carboidrato total, por isso que eu emagreci. Mas não pode esse radicalismo. não, o interessante é que a gente equilibre esses grupos de alimentos. Porque o que acontece? Quando você tira o carboidrato, você perde peso, mas você também perde um pouco de água. E aí, você sente aquela diferença lá na balança, mas, na verdade, o teu organismo, depois ele vai trabalhar para que você volte a comer esse carboidrato. Você vai pensar mais em comida, você vai sentir mais fome, e você acaba até tendo problemas de sono também. Então, é interessante de você equilibrar esses grupos. Até porque é algo da nossa cultura também. O arroz, o pão. Tem pessoas com diabetes que chegam para mim e chegam desesperadas porque precisam cortar o pão. Quando, na verdade, a gente precisa equilibrar, dar um pouco mais de qualidade, colocar fibras, tirar essa questão da restrição em si. Entendi, entendi. Nada de radicalismo. Eu posso continuar comendo meu pãozinho, meu chocolate, mas de forma equilibrada. O excesso é que faz mal, né? Sim, com certeza. Mas eu quero que insistir nessa questão para a gente encerrar. Qualquer tentativa de mudança nutricional, de alimentação, tem que passar por um profissional? Sim. Você pode iniciar com poucos passos, sozinho ou sozinha, até porque tem muitas informações, tem muitos nutricionistas também que são ótimos se vocês quiserem até me seguir também no Instagram. Então, já adiante aí o seu Instagram. E dão dicas sobre isso também, que o meu Instagram é arroba nutricionista Raquel Lacerda e você aprender a equilibrar a sua alimentação. Mas existem esses processos de exagero que a gente estava conversando que precisa de um acompanhamento. Então, uma pessoa que tem um diabetes, pressão alta, precisa de um olhar mais atento para essa pessoa. Então, é interessante o acompanhamento nesse sentido também. Você consegue iniciar, mas existem pontos que são mais profundos. isso. Para manter, tem que ter a orientação. Com certeza. Raquel, então você está no Instagram e você atende também, tem consultório onde é que pode encontrar essa terapeuta nutricional que deixa a gente comer o pãozinho. Pronto. Hoje eu atendo de forma online pelo teleatendimento, mas eu também atendo presencial lá no Emílio Ribas, no nosso complexo de saúde, lá no Iguatemi, que tem várias outras especialidades médicas. Nós somos em duas, somos uma equipe, eu e a Andréia, e estamos lá para receber e cuidar da alimentação de uma forma mais profunda, de olhar para você de uma forma mais humana. É isso que a pessoa precisa, de um cuidado mais humano. Raquel, a gente também está nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube. Se você se inscrever, eu vou ficar muito feliz. Terminou a minha conversa aqui com a nutricionista, você vai lá no nosso canal Viver Mais com Ian Gomes, compartilha, escuta de novo, anota todas as orientações. Pode me seguir também no Instagram Ian Gomes Jornalista. A gente se encontra nas redes sociais e aqui no Viver Mais. Raquel, foi uma alegria receber você, um brinde a vida. Eu que agradeço. Feliz 2023, com muita saúde. Pra nós. Né? Muita saúde. E claro, saúde para você também até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural Desde menino, aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa, tá tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem, seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café pra fazer a diferença. A sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça a pós-graduação Unifor. Agora com cursos em EAD. Mais informações, Unifor.br